Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu não estou em postos de casos, eu fiz uma super viagem, uma viagem assim de 30 minutos. Para vir em um lugar super especial, olha, eu estou aqui na tenda do Habib, recém-inaugurada. E olha, vou convidar alguém para vir aqui. Carol, vamos, eu estou doida para entrar e conhecer esse lugar, ela está demorando. Eu estou indo, vamos lá, vamos conhecer. Vem com a gente, que o negócio aqui está bom, está lindo. Vem, vem, vem. Música E depois que você acabou de conferir pelas imagens, que linda, que sofisticada, que ficou a tenda do Habib aqui na cidade de Caldas. Eu quero muito te apresentar os proprietários. Um deles você já conhece, o chefe Rafael Nogueira. Eu quero que você conheça muito o Danilo também. Deixa eu falar aqui com o Rafa primeiro, chefe Rafael. Rafa, parabéns. Que lindo que ficou esse espaço. Ficou, a gente fez tudo com muito carinho, a gente queria brindar o público com essa novidade, com esse presente. Porque afinal de contas, tudo começou aqui há 30 anos, né? 30 anos? 30 anos, a gente já está com 30 anos de mercado. Tudo começou muito lá atrás com a família. E agora a família crescendo com esse amigão, meu afilhado. Deixa eu falar aqui para o Danilo. Danilo, prazer conhecer você e apresentar você também para as pessoas. Parabéns pela casa. Obrigado, a gente fez para agradar ao máximo aos nossos clientes. e aos antigos frequentadores da casa. E também ao público de Caldas, que a gente fica muito preocupado com eles. Não, você já agradou, gente. A casa é linda, o lugar é lindo, tem um toque de sofisticação, de elegância maravilhosa. E eu estou sabendo que aqui está fervendo de gente, né? Graças a Deus. A gente conseguiu manter o público antigo e ampliar essa brincadeira. Está bem legal. Agora a gente tem o musical vivo, algumas atrações especiais para a cidade. E tem bombado. A gente está correndo humildinho, mas está uma delícia, está uma delícia. E assim, o que é bacana até para você que está assistindo a gente, é um espaço que você pode inclusive vir fazer seu evento aqui. De repente você tem alguma comemoração, alguma celebração. A casa é linda, espaçosa, ela é ampla. Dá para receber você e toda a sua família. Ah, vocês funcionam inclusive, de repente, quer reservar para um aniversário, para uma data especial. A gente funciona, a gente já está atendendo. A gente tem o serviço de buffet, a gente fecha para a festa. Mas está bem gostoso. A gente está bem feliz com o resultado e com o carinho das pessoas. Acho que eles notaram que a gente fez tudo com muito carinho. Como sempre, né? Eu acho que precisa ser. Como sempre. Eu brinco, a gente brinca que sucesso é isso. É fazer o que gosta e com amor. E a coisa funciona, galera. Não é clichê. É mais pura verdade. Funciona muito desse jeito. E tem acontecido isso. A gente está muito feliz, graças a Deus, com os resultados. Eu vou te contar uma coisa, porque a gente falava exatamente isso quando a gente vinha para cá, no carro, que a gente chegando para fazer essa matéria, para você conferir a novidade, a gente comentava isso. Que a gente olha para você e a gente vê a sua alegria, a gente vê como a pessoa gosta do que faz. E agora a gente também tem o Danilo aqui à frente, também, em caldo. Danilo, como é que vai ficar isso? Você vai deixar o Rafa para lá e vai ficar aqui? A gente vai ficar com o Rafa um pouquinho lá, em posse, um pouquinho aqui em caldo? Não, o Rafa faz parte também das duas tendas. A gente tem que fazer um joguinho lá e cá, mas sem perder o nosso primordial, que é a qualidade na comida. Que hoje, felizmente, está na mão do Rafael. Sem o Rafael, isso também não seria possível. Lá em posse, a gente tem delivery, você pode ligar e pedir. Aqui em Caldas, também tem delivery da pena? Tem também, a gente já está servindo o delivery já e a gente está só esperando a gente focar um pouquinho mais nessa questão, porque aqui em Caldas, tudo é novo para a gente também, mas a gente quer atender o cliente nosso com o melhor atendimento que a gente possa. E qual o telefone para contato para o delivery da pena? Querida, por enquanto a gente está no celular 9709-9109, para falar com a Jô. É a Jô, gente, é a pessoa, é a Jô. Rafa, Danilo, parabéns para vocês. Mais sucesso ainda, muita prosperidade nessa casa nova e eu deixo um convite para você. Se você já conhece em posse a qualidade da tenda, vem passear em Caldas, vem conhecer que também ficou lindo, experimentar as delícias. E se você não gosta, se já conhece, vem saborear ainda mais. Se acompanha com a gente um pouquinho mais das imagens desse lugar lindo. E se você já conhece o nome mais.